Os diversos significados de legado me fazem remontar a momentos marcantes. Dos primeiros movimentos na Royal Ballet e das várias carolinas compartilhadas por você. As emoções, sensações, experiências fizeram com que eu construísse o meu legado. Como então imortalizar o Eterno a partir da concepção e da representação de um legado? A Vale do Ave, lado a lado com o Zezinho e o Querido Santos, também chegou a essa premissa. E na busca por ideias e conceitos, realmente se fez preciso dar um novo significado ao prêmio, ao único. Era preciso também dar um novo significado à conexão, à relação entre viver em Boa Viagem e fazer parte do bairro de Boa Viagem. A Vimida, o Eterno imortalizado pela Vale do Ave, na beira-mar de Boa Viagem. A Vimida, o Eterno imortalizado pela Vale do Ave, na beira-mar de Boa Viagem. A Vimida, o Eterno imortalizado pela Vale do Ave, na beira-mar de Boa Viagem.